E no Rio, 5 anos depois, cai a escrita. O Botafogo jogou todo de branco e ganhou do Vasco 3 a 1. O Botafogo começou enfrentando o tabu com o chute de Ademir Lobo. A bola desviou em Jairzinho e em Serginho. Entrou, gol contra deu o juiz. Botafogo 1 a 0. Roberto perdeu até pênalti. Depois foi o novo lateral Gilberto que atrasou mal a bola. Gerson de frente pro gol, agradeceu, matou e escolheu o canto. Botafogo 2 a 0 e no Vasco. Uniforme branco ia dando certo. E a estrela solitária também brilhou de sorte nesse gol de Edson. Depois de levar bem Edson, tentou cruzar e até Mazaropi foi surpreendido com a direção que a bola tomou. A rede do Vasco. Botafogo 3 a 0. O Botafogo botou 2 reservas pra jogar na retranca e o Vasco no ataque descontou. Depois do abafo no córner, Privalde e Almir tentaram aliviar. Pra longe, mas Marquinhos de trás completou de pé esquerdo. Final, Botafogo 3 a 1. E o Vasco brigando pela bola tarde demais. O tabu caiu.